Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Eu tô sempre lá respondendo os comentários de vocês e tô sempre ligadinha nas ideias de vocês. E hoje, galerinha, voltamos com mais um Melhor vs Pior. Pra quem não conhece, esse é um quadro aqui do meu canal em que eu faço a comparação entre a comida de melhor avaliação do aplicativo e a de pior avaliação do aplicativo. Já passei até mal nesse vídeo, porque eu provo de tudo. Aí depois eu desculpo que as pessoas passaram mal, mas é isso. Eu provo, depois leio as avaliações, faço uma comparação do que eu achei, o que as pessoas acharam e comparo os dois. Hoje, meus amores, tô aqui pra fazer um alimento que vocês pediram muito, 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 muita gente pediu pra eu fazer. Eu nem sabia que tanta gente gostava tanto. A galera falava, é minha comida preferida, faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, decidi fazer de estrogonofe. Eu amo estrogonofe, real. Era minha comida preferida até uns 15 anos de idade. Só tendo uma obra aqui do lado, tá tendo uma obra aqui do lado. Vocês devem estar escutando. Mas tudo bem, né? Isso não vai nos impedir de gravar e muito menos de comer. Então, antes de mais nada, já deixa seu like, comentem quais as próximas comidas que vocês querem que eu faça. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Ali. No vermelhinho. Se inscreveu? Vou esperar. Se inscreveu? Obrigada. Pra começar, eu vou abrir o meu aplicativo, o Rappi. Pra quem não sabe, o Rappi é o melhor aplicativo de entrega. Eu sou muito apaixonada. Eu faço mercado, faço farmácia, peço em todos os restaurantes, tudo pela Rappi. E tem 150 reais de frete grátis pra quem nunca usou. Então, já coloca, já baixa o aplicativo, coloca esse código aqui, cabrezolim, que vocês irão ganhar 150 reais em frete grátis. Maravilhoso. Já digitei estrogonofe. E aí, tem muitos tipos, tamanhos, valores, locais e avaliações. Então, eu já vou ver aqui o de melhor avaliação e o de pior avaliação. E vou fazer o meu pedido. Mas vocês sempre pedem pra eu falar sobre os valores de cada prato. Eu pedi um estrogonofe de frango. O estrogonofe de frango de pior avaliação custou 23 reais e 50 centavos. E o estrogonofe de frango de maior avaliação, de melhor avaliação, custou 56 reais. Ou seja, ou seja, é praticamente o dobro do valor. E aí, agora, a gente vai poder comparar o tamanho deles, se vale a pena, o custo-benefício de um e de outro. Porque, às vezes, um de 23 reais já sacia o suficiente. Não é necessário pra uma pessoa comer um de 56 reais. Ou, às vezes, vem o mesmo tamanho, só mudam os ingredientes. Enfim, só veremos quando chegar. Agora, eu vou ficar aqui, aguardando. Bom, galera, eles chegaram. E eu vou confessar que eu tô um pouco surpresa. Porque pela primeira vez nesse quadro, e olha que eu já fiz muita coisa nesse quadro. O mais caro é menor do que o mais barato. E detalhe, que eu até comentei com vocês, é o dobro do preço. E veio, não sei se chega a ser a metade. Eu acho que talvez até a mesma quantidade de estrogonofe, de fato. Só que não vem tanta batata palha. Porque a batata palha tá só em cima e embaixo do estrogonofe. Mas, eu vou mostrar pra vocês certinho. Olha, esse é o de menor avaliação, menos avaliado. Esse é o melhor. Confesso que com relação a peso, eles são iguais. Às vezes, esse até mais pesado. Eu acho que real é arroz. E aqui, tudo é estrogonofe. E aí, a batata palha tá só em cima. Aqui, o estrogonofe é esse aqui. Acho que a quantidade dá mais ou menos igual. Mas, quando chegou as embalagens, eu falei, caraca. Eu até conferi, pra ver se eu não tinha feito confusão. De ter pedido um antes e o outro depois. Mas, é isso aí mesmo. Então, agora, eu vou provar. Vou provar tudo. Provar a batata palha, o arroz e o estrogonofe. Pra poder dar uma avaliação. Vamos ver se de sabor ou o que que acontece. Confesso que, dessa vez, eu fiquei surpresa de verdade. Olha, primeira avaliação. Extremamente salgado. Muito salgado mesmo. Vou colocar ele com o arroz e a batata palha. Pra ver se diminui o sal. Hummm. Olha, o estrogonofe sozinho, eu achei muito salgado. Mas, com o arroz e a batata palha, tá suave. Achei a quantidade de frango muito boa. Tem bastante frango. Às vezes vem só o molho. Às vezes tem bastante frango. Arroz, quantidade boa. Arroz gostoso também. E a batata palha... Veio crocante, né? De batata palha, molenga. Fica meio sem graça. Mas essa veio crocante. Agora vamos para o de melhor avaliação. Uma coisa que eu senti falta nesse estrogonofe é cogumelo. Pelo menos todos os que eu como, normalmente, já tem cogumelo. E esse aqui eu já vi um cogumelo aqui. Bota aqui o cogumelo logo em cima. Por isso que eu senti falta, na real. Vou ser muito sincera com vocês. Eu olhei esse aqui, aí eu lembrei que esse aqui não tinha. É uma coisa que eu gosto e que chama a minha atenção. Outra coisa que chamou muita atenção foi a cor dos dois. Esse aqui tá muito mais alaranjado. Eu acho que quando eu mostrei os tamanhos, deu pra ver. Ó, ele tá bem mais laranja do que esse aqui. Esse aqui é bem mais branquinho. Ele fica até meio transparente perto do arroz. E uma coisa, eu sempre ponho no pratinho. Eu não pus no pratinho pra deixar exatamente na embalagem pra mostrar como chegou, tá? Então, vamos provar. Domina bastante o gosto do cogumelo. Tem bastante cogumelo. Ó, aqui tem outro, outro. Tem muito. Batata palha crocante também. E realmente, eu tava certa, ó. A batata palha tá só em cima. Então, toda essa metade aqui veio de estrogonofe. Então, estrogonofe por estrogonofe veio mais ou menos a mesma quantidade. O que não veio nesse foi tanta batata palha. Batata palha crocante também. E agora eu consigo entender a diferença de valor entre os dois. Porque cogumelo é uma coisa mais cara. O champignon, no caso. E esse aqui tem muito. Eu vou mostrar pra você. O que eu falei sobre ser estrogonofe na metade dele. Pensei que era só aquela quantidade aqui. Aí eu fiquei meio assustada. E ó, tem bastante champignon. Tem champignon aqui. Tem champignon aqui. Tem champignon aqui. Tem champignon aqui. E o champignon ali é caro. Então, eu acho que eu consegui entender o porquê da diferença de valor. Mas assim, também não é uma coisa obrigatória no estrogonofe. Eu sempre comi com. Sempre que eu fiz também, eu coloquei. Mas não considero uma coisa obrigatória. O que eu sinto de diferença grande entre os dois, é que esse aqui é muito mais gourmet. Sabe? Ele é mais chiquezinho, assim. Dá pra ver por embalagem, por tudo. E eu senti essa diferença no cogumelo. Por ele ser... Olha isso. Tem muito cogumelo. Até demais, talvez. Por ele ter o cogumelo, ele acaba sendo mais gourmetizado. E, realmente, bem mais caro. Então, temos essa diferença entre os dois. Não achei uma diferença gritante. De jeito nenhum. Comeria os dois facilmente. Eu achei esse aqui uma quantidade maior. Mas, pra mim, seria mais do que suficiente esse aqui. Então, realmente, assim. Com relação a custo-benefício. Hoje, uma das primeiras vezes, eu acho. Eu escolho o de pior avaliação do que o de melhor avaliação. Porque, realmente, o gosto dos dois, eu achei saboroso os dois. Esse aqui tá um pouquinho salgado. Isso não tem como negar. Só que, com a batata palha, com o arroz, ele fica gostosinho. Vou comer de novo. É, galera. Realmente, comi um pouquinho dos dois de novo. A diferença não é gritante. O de pior avaliação, eu achei bem gostoso. Real. Vou até ler as avaliações da galera. E o de melhor avaliação, também, achei muito bom. Só que, eu achei caro comparado a esse. Então, com relação a custo-benefício. Eu acho, ainda, que o de pior avaliação, hoje, tá melhor do que o de melhor. Minha opinião, óbvio. Então, agora, vamos ler as avaliações da galera. Vamos ver aqui. Melhor avaliação. Que é esse aqui. Genaro. Cinco estrelas. Estrogonofe incrível. Lembrou a casa da minha mãe. Repetirei sem dúvidas. Ele é mais gourmet, por isso é mais caro. Acho que eu não preciso falar mais nada. Lê exatamente isso. Eu achei ele muito mais gourmet mesmo. Marina. Cinco estrelas. Tempero do estrogonofe maravilhoso. E quantidade ideal de cogumelos. Sensacional. Eu achei cogumelo demais. Achei pouco frango pra muito cogumelo, Nayau. Se tivesse, tipo, assim, mais frango. Tudo bem ter essa quantidade de cogumelos. Mas eu achei mais cogumelo do que frango. E eu pedi um estrogonofe de frango, não de cogumelos. Ela não é bem chata. Marina. Cinco estrelas. Tempero do estrogonofe maravilhoso. Ah, eu já li esse. Eita, que boba. Mateus. Cinco estrelas. Sem dúvida, o melhor estrogonofe de São Paulo. Indico demais. Gostei, mas não é o melhor, não. Jair, quatro estrelas. Quantidade boa de carne para porção. Porção no tamanho bom para uma refeição completa. A porção no tamanho bom para uma refeição completa eu concordo muito. Mas a quantidade de carne para porção eu não achei. Eu achei pouco frango. Achei muito mais cogumelo do que frango. Vamos pra de pior avaliação. Luana, duas estrelas. Estrogonofe, salgado e com gosto de tudo menos estrogonofe. Eu amei. Achei salgado, sim. Mas achei com gosto de estrogonofe. Sim. Não tem como não reconhecer o gosto de estrogonofe. Marcele, uma estrela. Pouca quantidade, passei fome. Marcele, você tá comendo errado. Eu achei gigantesco. Arthur, uma estrela. Cadê os cogumelos do estrogonofe? Achei o tempero estranho, não repetirei. Realmente, comentei. Eu achei e falta o champignon. Realmente, não tem. Leonardo, uma estrela. Encontrei cabelo na comida. Se pudesse avaliar em zero, avaliaria. Falta de respeito com o consumidor. Eu mesma não vou nem procurar. Porque não me interessa saber se tinha cabelo ou não. Não é mesmo? Na realidade, eu nunca dei bola pra isso, sabia? Sempre encontrei... Tipo, sempre que eu já encontrei cabelo na comida, eu tiro e continuo a comer. Não vai me dar nada ter cabelo ou não ter cabelo. Pode cair o cabelo meu. Eu sei que eu lavo. Ah, se a pessoa não lava, beleza. Mas se a pessoa não lavar a mão, é a mesma coisa. Não sou chata pra isso, nem um pouco. Mas enfim, meus amores. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Que vocês pediram muito. Quem ficou até o final, comenta a hashtag frango. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentava. Fechou, meus amores? Eu amo muito vocês. Beijo! Tchau! Tchau!